Seja bem-vindo a G que é É isso aí, você filho e filha de G que quer matar a saudade aí da sua terrinha Só não vamos entrar na cidade, porque estamos na correria, mas você pode ir um pouquinho Perímetro urbano de G que é Comprar um tapete de vaca Acelera igual macho Passando tudo Acelera isso aí, ó O cara que dirige bem dirige não é não Comprar não Mostrar como se deve dirigir Acelerar tudo Ficar empicando até os outros Pegar na contra mão Não dar certo Não dar puto e não sai não A falta da buzina É o único problema É esse aqui Que foi assim a buzina Curva suave à direita Na BR-1 e meia Tá fechado Então é só um O cara tá lá baixando e levantando E aí, querida galera Aqui é o Bornabé junto com café, com viagem e companhia Estamos em Milagres Na Bahia Mostrando aqui pra vocês O povo dessa cidade Nós vamos dar uma paradinha rápida aqui Só pra fazer umas filmagens Tirar umas fotos Pra que vocês possam estar vendo Aqui é uma das regiões mais bonitas do Nordeste Não é que É uma das mais bonitas Sim, uma das mais bonitas Milagres É interessante Porque Milagres Ela é toda rodeada com pedras Montanhas de pedra E tem uma particularmente do lado esquerdo Que agora não dá pra ver Nós vamos mostrar depois Que é a Pedra da Bruxa Porque a pedra parece uma bruxa O rosto de uma bruxa saindo da terra É, aí eu deixo agora O Thiago E o Trão Falar um pouquinho pra vocês É isso aí, gente E agora Passando por um comboio Grande Não, não dá Não dá, né Não é um comboio grande Aqui agora São oito horas e seis minutos Do dia Cinco Dois De dois Mil E vinte Quatro Olha a pedra lá Que bonita Um pouquinho mais da cidade Lá Ao fundo E daqui a pouquinho Mais um pouquinho De Milagres E fuja Que é pra acabar